Música Senhor Presidente, eu queria aqui pedir aos companheiros vereadores aqui, a nossa secretária, que ele viesse pedir da prefeitura. Algumas pessoas terem procurado diferente a esse ônibus que leva o pessoal para fazer exames lá, mas o ônibus não é, mas o ônibus é o ônibus, porque uma vez eu fui presenciar que alguém foi fazendo os exames de vista lá, numa determinada clínica lá, que fica mais ou menos, sei lá, uns aqui dentro, mais ou menos distância de onde vai o ônibus. Quando for o pessoal fazer o exame no local só, que o ônibus vai lá, não esquece o pessoal, porque tinha bastante gente de idose, foi difícil locomoção até o ônibus. Então eu vou pedir a nossa secretária que faça esse pedido dele, para a gente ver se há possibilidade. vamos pedir a secretária Maria do Carmo que amanhã eu o oficie. Eu tenho mais ou menos conhecimento, criador, e gostaria de passar. O programa do CISAV, que é o programa do Governo Estadual, foi implantado, ele funciona da seguinte maneira, são registrados os percursos de comuns, pode ou não pode fiscalizar um bem. A gente sabe, se deixar por conta, leva muito tempo e todo mundo, mas é um pedido plausível do vereador Zé de Fácil, que se olhe um pouquinho mais para os, principalmente para os idosos. A gente sabe que já melhorou a questão de ter que ir de manhã e voltar às onze, a gente sabe que melhorou, mas, como sempre, as ideias sempre melhoram, que a população nos procura e nós podemos fazer, através de ofício, um pedido da Prefeitura para que faça um estudo melhor, através da Secretaria de Saúde, principalmente, com o consórcio SESNAV, que é a gerência do transporte de pacientes em todo o estado de Minas Gerais e no nosso município, na nossa região, é o consórcio SESNAV. E, por exemplo, Sr. Presidente, eu que conheço bastante SESNAV lá, aquele local onde o ônibus passa ali, às vezes a pessoa não conhece, vai passar por certos tragédios, e está em nome do risco de assalto a brasileiros. E que, caso seja mudado o ponto de ônibus, o programa favorável, a gente pode entrar até em contato com o pessoal lá de lá, da câmara lá, que reservam a vaga para este ônibus, com a 200 pessoas. Obrigado. É, mas tem, então, o imperador que tem no meio foi oficiado, né, um pedido à Prefeitura. Continuando a palavra...